Vamos fazer o seguinte então, Mari, quero ver se você sabe dançar, se você sabe remexer, sabe rebolar, porque agora tem um show aqui no programa do Jacaré, viu? Vem pra cá, pra arrebentar aí, viu? Arrebentar, fazer você dançar em casa sem parar, MC Palito! Não! Não! É! Não! 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 É! Não! Não! As mais velhas já dançaram Agora é a vez das novinhas Quando o Didi tocar Oito manda aquela dancinha Bater bundinha, babá Bater bundinha, babá Bater bundinha, você com tua amiguinha Bater bundinha, babá Bater bundinha, babá Bater bundinha, ou bota a mão no joelhinho Você com tua amiguinha Bater bundinha Bater bundinha, babá Bater bundinha Bater bundinha, babá Bater bundinha Bater bundinha, dança As mais velhas já Bater bundinha babá, bater bundinha babá, bater bundinha você com tua amiguinha Bater bundinha babá, bater bundinha babá Bota a mão no joelhinho você com tua amiguinha Bater bundinha babá, bater bundinha babá Bater bundinha babá, bater bundinha babá Bater bundinha babá, bater bundinha babá 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 Vem com o parianco Levanta a mão mulher que precisa de carinho Levanta a mão e grita quem precisa de carinho Um sapato carinho, um vestido carinho, um perfume carinho Se tu fizer isso ela te ama rapidinho Um carro carinho, um cordão carinho, um relógio carinho Que a mulher é inteligente, que precisa de carinho A mulher de hoje em dia não quer mais ser esculachada Cansei de ser dona Maria, não quer ficar dentro de casa Hoje ela acordou pra vida e quer curtir E o que ela mais quer é ser tratada com carinho Um sapato carinho, um vestido carinho, um perfume carinho Se tu fizer isso ela te ama Um carro carinho, um relógio carinho A mulher é inteligente, que só precisa de carinho Baby 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 I love you Toda vez Levanta a mão mulher que precisa de carinho Levanta a mão mulher que precisa de carinho Um sapato carinho, um vestido carinho Um perfume carinho Se tu fizer isso ela te ama rapidinho Um caro carinho, um cordão carinho, um relógio carinho Que a mulher inteligente só precisa de carinho Ela cansou de ser esculachada, não quer mais ser dona Maria Não quer ficar dentro de casa, porque ela acordou pra vida e quer gostir Gostosinho, o que ela mais quer é ser tratada Um carinho, um sapato carinho, um vestido carinho Um perfume carinho, se tu fizer isso ela te ama rapidinho Um caro carinho, um cordão carinho, um relógio carinho A mulher inteligente só precisa de carinho Baby, I love you, baby Baby, I love you, baby Vem com Maria Quem precisa de carinho dá um gritinho aí A MC Palito Palitão, rapaz, que bom estar recebendo você aqui Palito, eu conheço uma mulher, eu conheço uma mulher que realmente gosta de carinho Carinho, mas não é força de expressão, não é carinho A Mari, a nossa Naomi Campo Belo Vem aqui Mari, vem cá, vem cá Vamos provar, vamos provar pro Palito que você gosta de carinho Por exemplo, esses dias a Mari foi lá onde o nosso amigo o Diogo Santos toca Lá no Clube A, não é isso Diogo? Aí foi lá, falou, você gosta de uísque? Ah, 380 reais a dose, tá bom É muito carinho, não é? Carinho, carinho É bem carinho, né Palitão? Aí, vem cá, você quer uma porção? Quero uma porção de queijo importado, 150 reais É muito carinho, né? Não é verdade? É carinho demais Então, tá aqui uma mulher que gosta de carinho, viu? E a gente tem que estar preparado pra dar carinho pra ela Tem que estar preparado Ô Palito, mas essa aí, onde você chega nas festas, arrebenta essa música Graças a Deus, tem sido sucesso em todo o Brasil E isso foi o motivo de nós estarmos hoje aqui Vocês convidaram a gente pra vir no programa do Jacaré A música do Carinho, a música Bater Mundinha Tá sendo muito bem recebida, graças a Deus É o fruto de um trabalho que a gente vem de muitos anos já Junto com o DJ Marcelo Produções, que é o nosso empresário Certo E hoje São Paulo abraçou a gente e o Brasil todo tá nos recebendo E você tá com quantos mil acessos, mais ou menos? Essa música Bater Mundinha já passou dos meio milhão de acessos 570 mil Meio milhão de acessos É, 571 mil até o dia de hoje Agora eu não sei, depois de hoje no programa vai pra 3 milhões Até atualizar, meu amigo, vai passar de um, né? Vai pra 3 milhões, passa dos três aqui Ou passa tranquilamente Agora, depois que for realmente pro ar esse vídeo Porque aqui nós falamos sempre pro nosso espectador, o Palito Que de repente estão assistindo você hoje Mas esse vídeo já entrou há muitos dias no YouTube Então a galera pode acompanhar, sempre vai procurando aí Porque tem novos vídeos Então antes de ir pro ar eles vão pro YouTube, viu? Show de bola, eu agradeço o carinho de vocês, a oportunidade de nós estarmos aqui Espero voltar mais vezes pra gente fazer uma bagunça sempre Ô, mas vamos chamar você Ô, Palitão aí, pra te contratar, velho Pra fazer show aí Como é que faz, meu irmão? É, 0, operadora 13 7802 3595 Pera aí, vamos lá, Marcelão Vai, deixa eu chegar aqui perto Esse é o seu DJ? Esse aqui é o seu DJ? Vamos lá Fala aí, Marcelão Pode falar que você disse que o número tá errado, né? Bom, pra contratar o MC Palito pra todo o Brasil 013-7802-9535 DJ Marcelo Produções Jacaré, esse é o telefone, tem que fazer sucesso também Tem que fazer, tem que disparar esse telefone Ô, Palito, não esquenta não Tá aparecendo no vídeo aí A galera já vai copiar Meu velho, e muitos shows por aí, né? Amém, graças a Deus, bastante show Principalmente aqui em São Paulo Porto Alegre, Brasília A gente tem viajado muito, Cuiabá E graças a Deus A música, o funk hoje Já de alguns anos tem entrado dentro da casa de todo mundo Sem nenhum preconceito E recebido com o maior carinho Como cultura e como música, de verdade Exatamente Pelo povo mais pobre Pelo povo da nossa cultura brasileira Exatamente Você tocou no assunto, Palitão Que a gente sempre comenta A gente sempre bate um papo aqui Explica pro nosso espectador Que o que nós estamos querendo fazer É isso mesmo É mostrar a cara boa do funk, né? Porque o funk é marginalizado Na maioria das vezes, não é? É, na maioria das vezes Então a gente tenta mostrar aqui no programa O lado bom do funk E mostrar que o funk é nada mais, nada menos Do que um ritmo musical É verdade Onde faz todo mundo dançar Isso aí E sem precisar apelar pra apologia Pra apelar pra pornografia O funk é muito ditado por isso Ah, vocês só falam de proibidão Só falam disso, falam daquilo Eu, há tantos anos Dezoito anos já no funk compondo Eu tenho vários sucessos como compositor E também como intérprete Venho sempre me preocupando Em fazer um funk do bem Onde a criança possa ouvir E onde o mais velho A vozinha de 75 anos Possa chacoalhar também Porque todo mundo tem o direito de dançar E foi o que você mostrou aqui No nosso programa, né? Obrigado Prazer ter te recebido E onde você vai E celebra essa dançarina bonita, né? Sempre, sempre Maravilha Diga aí Ah, é? Lembrando que tá vindo meu videoclipe aí E a galera poder acessar lá Entrar no YouTube Videoclipe da música Bater Bundinha Ficou pronto agora Em primeira mão Aqui no programa do Jacaré Aí, maravilha Maravilha Você vai entrar lá Videoclipe MC Palito Bater Bundinha Beleza, Palitão Mais uma vez Vai com Deus Sucesso pra você, irmão Valeu MC Palito No programa do Jacaré